O mês está acabando e você tem chance de aproveitar ainda o Detona Preços, a gigante do celular das Lojas G aqui da Avenida das Nações em Jaú. Muito bom dia, nós estamos ao vivo aqui na Loja G e viu, está cheio de novidade inclusive de produtos que participam da campanha Detona Preços e já são sugestivos até para o dia dos namorados. Dá uma olhada em quanta coisa linda a gente está mostrando aqui para você. O frio combina com comida boa, você tem panela boa de verdade para fazer comida aqui nas Lojas G e que mantém a temperatura, isso é bom. O dia dos namorados também pede uma comidinha toda especial e você encontra tanto para fazer como para servir. Claro que você sabe que aqui tem tudo em prataria, em louças e tudo mais, mas também temos esses aparelhos de fundo lindos. Olha só quantas opções, tem até aparelho para rodízio de fundir se quiser. Você monta três tipos aqui, está vendo? Só quatro tipos de fundir e se diverte. É para chocolate? Tem um prontinho aqui já para você. Olha cada coisa linda, sugestão linda para o seu dia dos namorados ou para o seu dia a dia, já que está frio. E falando em frio, os dogs também não merecem passar frio. Então não passe frio nem calor, passe nas Lojas G. Dá uma olhada, tamanho GG, R$ 74,99. Não esqueça que você parcela tudo em 12 vezes sem juros. Tudo em 12 vezes sem juros. Lembra do kit para banheiro que a gente vem te mostrando? Cinco peças por R$ 29,99. Cinco peças por R$ 29,99. Ainda falando do frio, eu estou vendo que tem edredons aqui, que você pode parcelar em 12 vezes. Olha o tamanho desse edredom. R$ 189,99. Porém, entretanto, da via, você divide em 12 vezes sem juros. Descendo, a gente já tem o que vai chegar a partir de junho, que é a linha para a festa junina. E aqui você encontra tudo também para a sua festa junina. Você que está aí começando a se planejar, se programar, aproveite. Porque só nas Lojas G você encontra isso e mais um pouco. Falando ainda em frio, tem a linha de cama, mesa e banho, que eu sempre mostro para vocês e ressalto. Tem travesseiro a R$ 12,99. Ah, peraí que eu precisava mostrar um negócio. Lucas vai na frente. Pode ir então, Lucas. Vamos lá. Que eu vou mostrar para você que você encontra nas Lojas G. Além de ter as toalhas de banho, tem cortinas, tem manta, tem mais toalha de banho, tem almofada. Dá uma olhada. Agora você encontra cachecol. Cachecol. Cachecol de todos os tipos, cores e tamanhos nas Lojas G. Tem também protetor de ouvido, viu? Cachecol R$ 24,99. Tem de R$ 9,99. Olha os protetores de ouvido. Luvas para você e luva para as crianças. Meias para andar em casa. Essas meias são ótimas. Use à vontade e não passe frio. Tem tudo isso para você aqui nas Lojas G. E muito mais, viu? Alô, alô, meu amigo, minha amiga motociclista. Aproveite para não passar frio nas suas entregas. Você que leva aquelas coisas deliciosas para a gente. Aproveite e passe por aqui R$ 39,99, viu? É a luva para adulto. Aproveite porque você pode comprar isso muito mais. E parcelar em 12 vezes sem juros. Agora é assim, vamos sair andando. Vamos aqui pelo setor de limpeza mesmo, das Lojas G. Que parece um shopping center. Porque eu vou andar até o fim da loja. Para mostrar. Enquanto você está vendo aí um pouquinho de tudo que você encontra nas Lojas G. Nós estamos andando porque eu quero mostrar mais produtos em promoção. Especificar mais algumas coisas para você. Para esses dois últimos dias que você tem para aproveitar esse Detona Preço G. Tem, por exemplo, o processador. Olha só o preço. R$ 14,99. Não quer ficar puxando? Quer o elétrico? Tem o elétrico também. R$ 79,99. E você pula em 12 vezes sem juros. Não tem problema. Tem assadeira aqui em cima por R$ 49,00, R$ 59,00 em vidro, tá? Aliás, precisou da linha de vidro. Você encontra tudo aqui. Potes e tudo mais. Tem garrafa térmica na promoção também. Mas como eu disse. Eu ia mostrar pet para você. E você não sabe. Vai ter que aparecer. Você não gosta. Vai morrer de vergonha. Mas para quem não sabe, está aqui minha querida mãe. Que veio comprar brinquedos para brisa. É isso? Isso mesmo. Pegar um ossinho. Ah, é? Acabou? Acabou. E onde você encontra? Onde você sempre vem comprar? A Giga, lógico, né? A Giga que agora é loja G, viu gente? Aqui não tem problema. E só um ossinho? Um ossinho. Estou procurando aqui. Viu? Mas aqui você encontra para o seu pet também. Vai, mãe. Vai gastar. Que Deus ajuda a pagar. Viu? Você encontra bantas para o seu cachorro. Você encontra... Isso aqui é ótimo. O cachorro só faz xixi nisso aqui. Aliás, mãe. Aqui que eu falei que tem só o refil para aproveitar do cachorro fazer xixi. Você pode aproveitar também. Tem só o tapete. Para que você já tenha, como é o nosso caso. Esse tapete gelado é ótimo. Não para o momento que você pode fazer quente. Cadê aquele que eu queria mostrar? Que seca tudo. Seca tudo. Na hora de dar banho no seu cachorro, você encontra tudo aqui. Encontra xampus. Encontra perfumes. Encontra cremes. Encontra casas de transporte. Encontra de verdade tudo o que você precisa. Então faça isso. Aproveite esse final de mês para vir nas lojas G e parcelar tudo em 12 vezes. Aproveite. Você tem dois dias ainda do Detona Preço. E a gente volta a se encontrar já com promoção nova aqui na Avenida das Nações na próxima quinta-feira. Vem para as lojas G. Aqui o preço é baixo de verdade. E você encontra só qualidade todo dia. Vai, mãe. Vai gastar. Vem para as lojas G. 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 Vem para as lojas G.